Fala galera, aqui é o Garoto Phasen e, bom, vamos continuar a nossa saga de FL Studio para iniciantes. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a sessão do mixer, então esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o mixer e no outro eu vou mostrar a minha mixagem que eu faço nos meus beats, então vamos nessa. Eu escondi essa sessão do primeiro vídeo porque seria muita informação passar assim pra vocês, então é melhor eu passar aqui. A parte, como é que funciona e como é que eu aplico meus beats aqui dentro. Aqui nesse botãozinho aqui que você acessa o mixer ou F9 e, bom, logo de cara você dá com esses inserts aqui que são as trilhas e eu vou explicar como é que funciona cada uma. Cada uma não porque são basicamente cópias, mas eu vou explicar aqui as funções delas. Então, aqui você tem o campo estéreo sendo direita e esquerda, a mesma coisa que no Channel Rack. Aqui você tem o botãozinho de mutar com o botão direito do mouse, ou então você pode só desativar a trilha. Aqui você tem o Fade de volume. Aqui você deixa essa trilha em 100% estéreo ou então em mono, o que é muito útil você deixar Hero8 baixos e Geek em mono. Aqui você deixa o Fade de volume e aqui você deixa L generations de mutar com o bug idade e para ver aqui. vou explicar aqui embaixo, que eu vou desativar a minha barrinha aqui por um período, ok. Aqui embaixo você tem essas setinhas, aqui são para elas que você vai enviar o sinal, é por aqui que você controla o sinal dessas tracks. Não sei se você reparou, mas aqui você tem centenas delas, então você tem inúmeras, tudo indo direto, se você apertar com a setinha do teclado, você vai para um lado e para o outro, você vai vendo que todas elas estão ligadas a essa trilha. Essa trilha aqui, ela é a master, é aqui que vai acontecer tudo, então todas as trilhas elas precisam terminar ligadas a master para sair o som. Se você tirar, não vai chegar o sinal aqui e não vai acontecer nada, Então, aqui você controla o quão porcentagem desse sinal vai para a master, eu deixo em 100%, né. Mas, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, criar uma... você pode ter vários pratos e etc. Então, ao invés de você ficar colocando em cada trilha inúmeros pratos, você simplesmente tira da master, ou então você pode deixar na master, mas para você fazer um canal de efeito à parte, você coloca, por exemplo, aqui, ó. Hi-Hat. Para renomear é com o direito do mouse e renomear aqui, ó. Eu tirei aqui da master, mas eu posso deixar. Aqui, efeitos. Então, tá. Eu tenho aqui dois Hi-Hats e um de efeito. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui no canal de Hi-Hat 4 e ligar para cá. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar enviando um sinal do Hi-Hat também para essa trilha. Então, eu posso fazer isso aqui. E o que vai acontecer? E aí, eu posso controlar a porcentagem desse sinal que eu quero. Tá bom? Assim, mais ou menos. E aqui, nessa trilha, eu posso fazer ela somente para efeitos. Vai de produtor para produtor. Eu não costumo usar isso, mas... Se você tem um problema com o PC e o PC não aguenta muita coisa, isso pode ser útil para você não ficar abrindo diversos plugins de efeitos em cada canal. Então, como é que a gente abre esses plugins de efeitos? Vamos explicar essa outra partezinha aqui. Então, aqui você tem push, que é... Você vai colocar para gravar... Aqui você vai armar no mixer essa trilha para gravar. Aí, aqui você coloca push ou pré para ser antes ou depois da gravação esses efeitos. Então, você pode processar esses efeitos já direto na gravação. Ou você colocando depois. Você pode gravar a voz. E mesmo assim, quando você colocar, os efeitos não vão já estar nela. E sim, os efeitos vão estar aqui. Pode estar meio confuso, mas eu vou deixar na descrição. O site da ImageLine sobre essa parte do mixer. Mas é basicamente assim que funciona essa partezinha aqui. Aqui você tem 10 slots em cada trilha. Então, aquela dica de controlar o fluxo de sinal aqui embaixo. Você pode expandir isso para 20, 30 slots de efeitos. Então, vai de você e o quanto de PC que você tem, porque isso consome bastante. Eu vou mostrar aqui como é que você abre. Você pode colocar aqui um efeito. Os mais comuns, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não vou explicar como é que funcionam eles, porque... Eu não vou explicar cada parâmetro, porque é muita coisa e pode ocupar o vídeo inteiro. Então, eu vou colocar aqui os que eu uso e que são fundamentais para uma mixagem. E eu vou deixar na descrição a parte deles no manual da ImageLine. Eu vou colocar aqui. São todos plugins inativos, então você não tem problema nenhum em baixar a parte. Então, tá. São basicamente esses plugins aqui que você vai usar, mas nem tanto esses dois aqui do meio. Mas sim... Esses três aqui. Que são basicamente aqui, ó. O Freege Parametric EQ é um equalizador. Então, aqui você tem as bandas. E o que o equalizador faz? Ele adiciona e remove frequências. Então, esse plugin aqui você pode abrir em diversos canais. Porque ele vai ser útil. É aqui que você vai limpar seu som. Vai tirar aquela frequência ruim e chata que você não gosta. O Freege Reverb 2, ele é basicamente o Reverb. Ele vai criar ambiência. Vai emular uma sala. Você pode aqui colocar o tamanho. E as reflexões. Se não vai ser molhado, mais seco, então... Você vai controlar aqui e você vai emular uma sala. Isso é muito bom caso o seu som esteja meio seco. O Reverb tem aquele... Aquela tesoura bacana. Se você canta no banheiro, você percebe que ali tem uma ambiência diferente. É o Reverb do banheiro. E aqui o outro plugin que a gente usa bastante na mixagem é o compressor. O que o compressor faz? Ele vai comprimir a partir de tal ponto. Então, o áudio passou tantos decibéis. Ele vai achatando e evitando do som ficar passando disso. Só não é recomendado você exagerar no compressor porque ele acaba distorcendo. Se você exagerar nisso, você pode distorcer o seu áudio e estragar tudo. Então, é basicamente esses três que a gente usa na mixagem bastante. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso eles no próximo vídeo. Continuando aqui. Cada track você tem um equalizador rápido. Então, se você tem um PC mais fraco, isso daqui é útil. O que eu costumo fazer aqui nesse equalizador rápido? Eu costumo tirar frequências que eu não utilizo. Por exemplo, no prato é algo mais agudo. Então, eu vou tirar os graves. Aí eu passo aqui um filtro, mais ou menos, né? E pronto. Eu já limpei aqui mais ou menos o sample. E aí, caso esteja muito irritante, que aí sim eu abro o equalizador. E removo aqui, diminuindo assim um pouquinho mais a parte aguda. Mas, eu recomendo bastante você usar esse equalizador aqui. Pra não pesar tanto o seu computador abrindo dois equalizadores. Um pra tirar frequências, assim passando os filtros. E outras removendo frequências específicas. Aqui embaixo você tem a latência da track. E aqui você tem o output. Então, é basicamente isso aqui no mixer. Você tem essa faixa aqui de decibéis. Pra você ver o quanto tá batendo cada trilha. A master. O efeito que você colocar aqui, ele vai aplicar em todo o som. Então, se você colocar aqui um reverb, o reverb vai aplicar em todas as trilhas. Deixa eu vir aqui e resetar tudo. Eu selecionei com o control. Tá? Então, control e a rata pro lado, você seleciona as trilhas. Pra você colocar direto no, cada uma aqui. Você simplesmente seleciona clicando e arrastando aqui. Control, shift e L na primeira trilha aqui. E pronto. Você já jogou as aqui automaticamente. E quando você tocar, vai aparecer certinho aqui, ó. Você pode ver que o kick tá clipando, então. Eu nunca, é... Nunca deixe nada passar de 0 decibéis. Então, a gente abaixa aqui um pouquinho o kick. O que eu ia mostrar pra vocês, como é que funciona os slots aqui na master. Coloquei aqui o reverb. Então, viu como é que funciona? O efeito que você colocar aqui na master, vai aplicar em todos os canais. É basicamente isso que a gente usa aqui no mixer. Eu já, eu acho que eu já expliquei aqui tudo como é que funciona. Se eu esquecer alguma coisa, perdão. Mas, o link vai tá na descrição também. É só conferir. E, bom. Fica ligado aí no canal que o próximo vídeo, eu vou mixar esse beat aqui com vocês. Vou mostrar como é que eu mixo meus beats. E explicar de uma forma fácil. Até porque, tem muito, muita gente que acha essa parte aqui um bicho de sete cabeças. Mas não é. Mixagem é algo simples que você adquire experiência com o tempo. Então, é só ter paciência. E, bom. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. E, bom. Tchau. Tchau. Tchau.